Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simone Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas tormentas que vêm por aí na importação. Então se você quer ficar atualizado, quer saber mais sobre isso, então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Já começo pedindo a sua ajuda para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que com certeza tem algum amigo seu que também é importador e possivelmente também pode vir a ter problemas com essa situação que a gente vai falar no vídeo. Então já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho. Em assembleia realizada, já começou aquele borburinho de greve dos Correios. Mas calma, ainda não se desespere. Eles deram uma data limite para entrar em um acordo com o Correio. Essa data foi dia 1º de setembro. Saiu ontem essa notícia, primeiro saiu no sindicato de Sergipe. Então vamos lá, vamos só tentar entender o que está acontecendo. Obviamente essa notícia começa dos estados do norte, depois vem vindo, vem alastrando pelo Brasil. Muito provavelmente no primeiro momento não deve ser tão efetivo assim. Não acredito que deva ser exatamente essa data, mas eles já deram uma data para já começar a trabalhar em cima dessa data. De hoje até essa data a gente tem 18 dias. Então qual que é a notícia para você? Prepare-se. Muito provavelmente a gente realmente vai ter a greve. Todo ano a gente tem. Essa greve provavelmente ela vai vir a partir do dia primeiro. Então qual que é a notícia para você? Você importa? Você trabalha com importação? Você traz coisas na importação? Você quer trazer alguma coisa nos próximos dias? Então talvez seja o momento de você comprar agora. Já se preparar, já comprar. Ah, mas eu trabalho e não tenho como evitar. Bom, talvez diminuir os danos. Talvez tentar comprar agora. Já falando que a gente deixou o link da promoção que está rolando da AliExpress na descrição. Tem aquela página que, sei lá que página misteriosa é essa, que ela só aparece quando você entra pelo link. Tem na descrição, dá um confere aí. Você entra pelo link, tem lá cupons de 24, 14, 9, 6 e 3 dólares. Se você ainda não usou esses cupons. Só é válido para os itens que tem na página. Então dá um confere aí. Ontem eu falei que ia colocar e daí acabou que me avisaram que eu acabei esquecendo. Eu coloquei depois, mas hoje eu vou colocar com certeza. Então dá um confere. Ainda vou deixar alguns itens de sugestão para você. Mas o fato é o seguinte. Eles já colocaram uma data e agora vão começar a trabalhar em cima dessa data. Pode ser que essa greve é fat mesmo? Que ela realmente venha pegar? Eu realmente não acredito que essa greve vá pegar o Brasil todo. Eu realmente não acredito que tenha esse potencial todo. Eu acho que assim, há dois anos atrás eles perderam muito com a greve. porque eles tiveram 16 dias descontados, que tiveram que pagar depois. E isso deu uma assustada no pessoal. Então pode ser que nem toda a coletividade queira entrar mais nesse barulho de greve, sabe? Ainda mais que é uma greve nitidamente. Eu vou colocar um print aí. Mas assim, nitidamente é uma greve que já fomenta que é contra o governo. Fala assim, ah, contra o salário, não sei o que, não sei o que, e contra o governo X. Então assim, já mostra que é uma greve política. A gente já tinha falado que isso muito provavelmente seria uma greve com um viés político. E assim, não foge dessa regra. Então assim, para você que está pensando em importar agora. Ah, estou pensando em importar. Talvez o momento seja já. Tem 18 dias para chegar. Muito provavelmente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito provavelmente não devem parar. Curitiba também pode até diminuir. Mas dificilmente para. Agora os estados do norte a gente sabe que já tem um histórico de parar de primeira mão. Então assim, já estão anunciando. Começando por lá. Então Sergipe, Bahia, começa por esses lados. E aí a gente sabe que vai que nem rastilho de pólvora. Então espere que realmente esses lados devem começar a parar primeiro. E a gente deve ver uma movimentação a partir do dia primeiro. Eu não acredito efetivamente que o Brasil todo vai parar dia primeiro. Não acredito nisso. Pode ser que a gente comece a ver a partir do dia primeiro alguma lentidão. Mais do que a gente está vendo em Curitiba. A lentidão, eu falei ontem sobre isso. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para você dar um confere. Se você não viu, o vídeo de ontem a gente falou que a lentidão de Curitiba mais se deve a poucos pedidos. Eles desaceleram para dar uma fiscalizada e tal. Faz aquela média e não diz exatamente a respeito de um começo de greve em si. Mas quando não tem uma promoção muito efetiva, que chega muito pacote, 300, 800 mil pacotes. Eles começam a dar uma desacelerada para mostrar que está trabalhando. Para não ficar tipo assim, passa durante a manhã tudo que tem que passar e depois fica de bracinho cruzado. Então, eles dão aquela famosa desacelerada, sabe? Começa a olhar, tipo, pacotes que não olharia necessariamente. Tipo, nossa, será que isso aqui é tochado? Deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus, vou ali tomar um café. Porque eu olhei muito isso aqui e agora não estou conseguindo ver direito. Vou no banheiro, sabe? Essas histórias. Tipo, então, infelizmente, isso acontece na importação. Não é a primeira vez que isso está acontecendo e também não vai ser a última. Não se assuste se você tiver, de repente, um fone de ouvido lá. E tem um fone de ouvido que está lá na importação lá. E o fone faz 12 dias, 14 dias. Cara, infelizmente, o tempo máximo que pode ficar lá em Curitiba é até 30 dias. E já falou isso em outros vídeos. Mas não é o assunto do vídeo de hoje. Esse era o de ontem. O de hoje é que... Prepare-se. Ela parece que vem aí mesmo. Parece que é para o dia primeiro, pelo menos o start. O começo. Eu realmente não acredito que ela deva ter muita efetividade. Essa história de... Ah, parou 100%. Como já teve, por exemplo, há dois anos atrás. Realmente parou. Eles realmente pararam. Ficaram em pé de guerra. É... Que tipo assim... Ah, vai perder os 50 direitos. Eles pegaram, pararam. E por conta disso eles perderam os 50 direitos. E ainda tiveram 16 dias descontados. Eu realmente não acredito que desse jeito vai ter mais. Porque tipo, eles viram que não adiantou. Então tipo, no ano passado teve, mas já não teve tanta efetividade assim. E esse ano eu também não acredito que a greve possa ter tanta efetividade. Mas se você não quer ter transtornos. Porque às vezes você deixa para fazer algum pedido já estando perto da época da greve. Ou de repente você fala assim. Ah, dia 5 de setembro eu vou pedir X fones. E de repente você consegue antecipar isso para sofrer menos. Não que você não vá sofrer. De repente você pede, por exemplo, dia 25. O vendedor envia. Ou, por exemplo, você pede dia 20. O vendedor envia dia 25. Não que você não vá sofrer. Mas de repente diminui um pouco o sofrimento que você vai ter. Por determinados itens ficarem enroscados lá na importação. Tanto em Curitiba, como em Jaboatão. Como no Rio de Janeiro. Então assim, para evitar, para minimizar o transtorno. Beleza? Esse vídeo é mais ou menos para te avisar sobre isso. Prepare-se. Estão dizendo que é dia 1º. Vamos ver qual que vai ser a efetividade disso aí. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis. Para que todo mundo saiba que essa data está rolando. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Um abraço a todos. E com Deus. E vem comigo.